Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje é dia de sorteio. Não, hoje não. Hoje eu vou anunciar as regras do sorteio de junho da Roche. Como vocês sabem, todo mês a gente sorteia uma luva da Roche aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês as regras pra participar deste sorteio. Vocês devem estar sentindo falta dos vídeos. Por causa da quarentena, a galera parou de jogar futebol, parou de treinar, parou de comprar luvas, parou de assistir os meus vídeos. Então galera, eu fui obrigado a me dedicar ao meu outro trabalho. Por isso que eu não estou mais postando vídeos, porque eu estou 100% dedicado ao outro trabalho, o que traz um sustento aqui pra minha casa, pra minha família. Mas é claro que assim que a quarentena acabar, eu vou voltar a postar muitos mais vídeos pra vocês e trazer aquele conteúdo que vocês tanto gostam. E a luva que a gente vai sortear esse mês é mais uma vez a Roche Fit Control S1. Sim pessoal, no mês passado eu sorteei essa luva e nós vamos sortear mais uma vez este modelo, que é muito bacana. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Começando aqui pela embalagem, gente, já pode ver que era um modelo europeu, tá bom? É a mesma luva vendida na Europa. Vamos abrir aqui e conhecer essa luva. Gente, olha só que bonita. Vamos começar pelo dorso. O dorso dela é em material sintético, pra ter mais durabilidade, pra que a tinta também não saia e a luva fique bonita por muito mais tempo. A gente tem aqui um micromesh no dorso pra poder ter bastante respiração, a luva também. A gente tem uma cinta em material sintético, mas com um velcro de excelente qualidade. Muito bom mesmo, um ajuste muito preciso no pulso. A gente tem uma área de personalização. Aliás, o vencedor do sorteio, se quiser, vai poder personalizar a sua luva. Vai poder colocar o seu nome, o nome da esposa, o nome da filha, do filho, aqui na luva, tá bom? Mas lembrando, se você personalizar, você não tem direito a troca, caso a luva não te sirva. Mas eu tenho certeza que a luva vai servir sim, porque uma das características da Reust é fazer luvas com um padrão de tamanho perfeito. Ou seja, a Reust respeita muito o tamanho. Se você usa 9, você pode pegar uma 9. Se você usa 10, você pode pegar uma 10. Tá bom? E é claro, se você não ganhar essa luva aqui nesse sorteio, você pode comprar a sua lá no site da Reust com 10% de desconto. É só usar o cupom de desconto. Eu jogo no Go. Tudo junto, como está aqui na tela, lá no site da Reust e você vai ganhar 10% de desconto nesse modelo. Aliás, em qualquer modelo da linha Fit Control. Legal, não é? Vamos falar agora da palma. Olha só, a palma dela, ela vem aqui no corte flat, que é aquele corte clássico com o micro-mesh entre os dedos. E o principal aqui dessa palma é justamente o látex. O látex dela é o S1. O que é o S1? O S1 é o Super Soft. Muitas marcas utilizam o látex Super Soft. Ou também conhecido como SSG. Porém, algumas marcas, outras marcas, utilizam um SSG paquistanês ou chinês. E essa aqui, o modelo S1, ele utiliza o legítimo látex alemão. Então é um Super Soft alemão que vai garantir muita qualidade e durabilidade aqui nessa palma. Falando ainda na palma, vale ressaltar aqui a área de abrasão. Essa é a área que a gente mais desgasta da luva, pois é a área que a gente apoia a mão quando cai, apoia a mão pra levantar às vezes, né? Então, é uma área que tem um desgaste. E com essa área de abrasão, vai evitar isso, vai dar até mais durabilidade. E é legal que não perde o gripe, pois aqui também é de látex. Então você vai ter gripe e vai ter durabilidade aqui nessa palma. Olha só, tamanho 9, perfeita na minha mão, hein? Perfeita. Eu uso 9, tamanho 9 tá show. Muito confortável, uma excelente luva. Vamos então falar pra vocês as regras do sorteio de junho. Atenção, prestem atenção. As regras são muito fáceis, mas tem que prestar atenção. Vamos lá? Regra número 1, seguir Eu Jogo no Gol e seguir Reusche Underline Brasil lá no Instagram. Fácil, né? Muitos de vocês já seguem o nosso Instagram e também o da Reusche Brasil, mas tem que seguir pra poder participar do sorteio. Regra número 2. Galera, a regra número 2 é um favor que vocês vão fazer pra mim. Como eu já falei aqui nos vídeos do canal, a minha outra profissão, eu sou mágico, ilusionista. Eu trabalho com eventos. E, como vocês devem saber, os eventos estão proibidos durante a quarentena. Então eu não faço mais show, galera. Eu tô aqui em casa sem fazer show e sem vender luvas, porque ninguém mais compra no momento. Então, aí que vem a ajuda de vocês. Eu lancei um show de mágica virtual. Uma mágica que acontece pela internet. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo nesse vídeo, que eu vou fazer um show somente pros inscritos. Eu vou fazer uma live ao vivo no YouTube pra vocês. Pra todo mundo que quiser, comenta aí embaixo que eu vou querer saber. Tá bom? E eu gravei um vídeo, pessoal, pra promover esse show online. E o que que eu preciso? Que apenas vocês assistam esse vídeo. Eu preciso apenas da visualização de vocês, para o YouTube poder divulgar esse vídeo para mais pessoas. Certo? Assim eu possa trabalhar mais com esse meu show. Combinado? Tá, você vai assistir o vídeo. E aí? Aí, pessoal, pra garantir que você vai assistir o vídeo até o final... Ah, galera, o vídeo é bem curtinho. O vídeo tem apenas dois minutos. Tá bom? Se você assistir dois minutos de vídeo, você vai saber a resposta. Eu preciso apenas de uma resposta sua, pra poder participar do sorteio. E a pergunta que eu faço pra vocês é... Durante esse meu show, que vocês assistiram o vídeo, eu faço aparecer um animal de dentro do iPad. Eu tiro um animal de dentro do iPad. Eu quero saber qual é esse animal. Se você assistir até o fim, você vai saber e vai responder pra mim, lá no meu e-mail, que é sorteiohoish.gmail.com. Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar também na descrição. Tá bom? E o link para o vídeo também está na descrição. Beleza? Se você gostar do vídeo, pessoal, se inscreve lá no meu outro canal também, Eduardo Brás Magic. Curte o vídeo também, porque vai ajudar muito a gente, pessoal. Além de pegar a resposta, curte o vídeo. É se inscreve no canal. E junto com a resposta da minha pergunta, você vai deixar o seu Instagram no e-mail. Pois é através do Instagram que a gente vai contactar o vencedor. E também pra saber se você está seguindo a Roche Brasil e o Eu Jogo no Gol. Combinado? Recapitulando então, pessoal. Primeiro, entra no Instagram e segue Roche Underline Brasil e segue Eu Jogo no Gol. Certo? Regra número 2. Entra aqui no link da descrição que está aqui embaixo. Vai lá assistir o meu vídeo. O meu vídeo do show virtual. Assiste o show virtual e responda pra mim por e-mail qual é o animal que eu tiro da tela durante o show. Tá bom? Não comenta aqui embaixo. Não comenta o animal aqui nesse vídeo. Porque senão, todo mundo vai ficar sabendo. Tá? E você vai ter menos chance. Então você assiste o vídeo e depois você vai enviar um e-mail para sorteiohoche.com Com o seu Instagram e também a resposta da minha pergunta. Beleza? Fácil, né pessoal? E quando vai ser o sorteio? O sorteio vai ser no próximo dia 30 de junho, às 20 horas, em uma live que eu vou fazer aqui no canal. Tá bom? Conto muito com a ajuda de vocês para promover esse vídeo. E eu desejo muito boa sorte a todos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!